Fui expulso da cidade e vou usar o gigante do Minitrix para me vingar Porém, um problema vai acontecer Bobões da... Não, não, não Meus lindos da vila Vocês, como vocês estão? Oi, Arnaldo, tudo bem? O que ela tá fazendo aqui na cidade? Nossa, ela geralmente não aparece aqui Oi, meu chato Prefeita, você veio falar comigo aqui? Nossa, você nunca veio na minha casa? Que legal Eu vim falar aqui, ó Vamos aqui, vem aqui Caraca, a prefeita quer falar comigo, gente Meu Deus, eu nunca esperava por essa O que foi, prefeita? Oi, tudo bem? Vamos pra cá, vamos pra cá Já volta, rapaziada Fala aí, Jorge, como é que você tá? Eu tô indo, prefeito Como é que é? O que foi? Ó, é pra você sair agora da minha vila Agora Eu votei em você, prefeita Da minha cidade Eu votei em você, ó Mas por quê? Você não é cidadão daqui É pra você sair agora Mas como assim? Eu moro naquela casa ali, ó Eu pago o aluguel daquela casa Dois centavos por dia, por ano Você Você tá sujando a minha cidade Como assim? Eu nunca joguei um lixo no chão, prefeita Eu não quero mais um lixo Olha só, olha só Ó, a minha casa aqui Ela é simplinha Mas ela é bonita aqui, ó Olha só por dentro Aqui tem minha caminha Aqui, ó Minha cama vermelha Bonitinha Você sabe com quem você tá falando? Quem tem uma cama verde? Que isso? Não, não Ela é vermelha É porque com o tempo Ela foi ficando verde aqui De tanto bolor que ela teve, entendeu? Mas você quer ver que é bonito? Com o chão ali, né? Não quero ver nada Quer saber, menino? É pra você sair agora Você sabe quem eu sou? Prefeita da vila Eu tô ligado O que que tem? Que prefeito que eu sou? Imperadora Tá bom? E tricampeã de corrida Olha isso Que isso? Caraca É você realmente rápida Não, não Mas eu acho que eu vou ficar aqui na vila mesmo Prefeita Muito obrigado aqui pela proposta Mas eu vou ficar aqui dormindo na minha casa Ó, três segundos pra você sair daqui Ai, você até matou eu, prefeito Tá legal, tá legal, tá legal Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Calma, calma Eu tô indo Eu tô indo Tá bom Leva suas coisas também Não deixa suja aqui não, hein? Tá legal Eu vou levar aqui a minha cama A única coisa que eu tenho Ai, eu fui expulso da vila, cara A prefeita me expulsou da vila Só porque Bem, a minha casa Ela é simplesinha Comparado àquele castelo que ela mora Eu vou fazer Uma vingança nessa vila Ela vai ver Ai, pessoal O único lugar que eu tenho pra ficar aqui agora É essa minha caminha Que é a única coisa que eu tenho Porém Olha só Eu tenho essa tocha aqui E a cidade tá ali, ó Toda iluminada Toda bonita Toda quentinha também Aqui tá muito frio Pera aí Que negócio que é esse aqui? Ô, louco Tem um negócio aqui, pessoal Ah, eu acho que eu sei O que é esse negócio Isso daqui Tá com cara daquele relógio O que é isso? Pera aí, pera aí Isso aqui não é Gwen do Ben 10? Isso aqui é meio esquisito Mas tá bom, né? Tá, isso aqui não parece aquela cápsula De... Do relógio do Ben 10? Bem, vamos tentar abrir, então Vai Ô, não acredito É isso mesmo Caraca É isso aí, pessoal Aquela prefeita Ela não espera por esperar Eu vou acabar com essa vila E junto com ela Pra isso Eu vou ter que utilizar Os aliens Do Omnitrix Como, por exemplo Chama Ah lá É isso mesmo Olha a minha força Olha só Fogo Nossa Eu consigo voar também É isso aí Eu tô bem poderoso Só que eu não sei Esse chama aqui Ele não parece que vai conseguir acabar com Com ela e com aquele castelo dela Afinal de contas Ele tem só poder de fogo E o castelo dela, se não me engano É todo feito de pedra Então Eu vou ter que utilizar Um outro alien Mais forte ainda Que consegue acabar Com essa pilantra Olha, eu sei que nesse Omnitrix Tem mais de 10 aliens Deve ter uns 20 aliens Nesse Omnitrix Cada um mais poderoso Do que o outro E eu acho que eu sei Qual alien vai ser perfeito Pra acabar Com o castelo Daquela prefeita Prefeita Da vila Eu voltei aqui novamente Tal de imperatriz Aqui o negócio é o seguinte Olha só Eu vim aqui Pra virar o prefeito Da vila E tirar você aqui Você é uma pilantra Entendeu? Ah, então você acha Que você vai conseguir Sabe o que eu fiz Já na vida? O que você já fez na vida? Fala pra mim Karatê Eu tenho 5 anos Eu vou dar um tapa Eu vou dar um tapa Nesse teu karatê Aqui agora Quer saber de uma coisa? Você não sabe o que tem No meu pulso Mas eu posso fazer isso E aí? Tá surpresa? Eu vou te dar uma voadora Volta aqui Mas pera um segundo Você não tá nem um pico surpresa Realmente com meus poderes Aqui? Eu achava que pelo menos Tá legal Quer saber de uma coisa? Eu tenho força também Vem no soco Onde você conseguiu esse negócio? Não é o relógio do Ben 10? Ah, então você conhece aqui Exatamente O do Ben 10 Toma, toma, toma aqui Toma, toma, toma Eu vim acabar com você, prefeita Vem cá, prefeita Toma Sapa na cara Nossa, gente Eu não acredito Ela tá realmente enfrentando O quatro braços de frente Eu não acredito Ela é muito poderosa aqui Eu não acredito nisso Quer saber? Toma aqui Village Vai embora Que isso? Que isso? Que isso? O que você dá? Esse village aqui Era um do seu parceiro Que outra Toma Toma aqui Olha só É aparentemente quatro braços aqui Não espanta ela nem um pouco Eu vou ter que fazer uma outra abordagem Quer saber de uma coisa, pessoal? Tem só mais um alien mais poderoso Pra acabar com aquele castelo Do que o quatro braços E é um alien que é tão poderoso Tão poderoso Que com uma pisada Poderia acabar com aquele castelo Eu acho que vocês sabem De que eu tô falando Massa cinzenta Tô brincando Não, massa cinzenta Que eu acho que vocês sabem De que eu tô falando Na verdade, né? O verdadeiro alien Que eu vou virar Pra acabar com essa prefeita Nada mais Nada menos Do que o gigante Prefeita Já era pra você Gigante Que isso? Gigante Não Vai embora, vai embora Agora sim É o seguinte, prefeita Você gosta muito desse seu castelinho Que você construiu, não é mesmo? Não, sai, sai, sai Meu castelo Quer saber de uma coisa? Eu vou destruir esse seu castelo Agora Não, não, não Eu estou com ele aqui Não Pisada Toma Minhas esmeraldas Por favor, sai daqui É isso mesmo Pisada Toma Meus diamantes Cuidado Acabei com isso Agora aqui É isso daí Quem mandou Você expulsou eu da vila, prefeita E na verdade Eu já sei de casos Que você expulsou mais pessoas do fora eu Toma aqui Pode ficar É mesmo? Toma aqui Eu vou pisotear É esse seu castelo inteiro Toma Faz o que você quiser com a minha vila Vai Ah, é? Ah, é? Você agora está se rendendo aqui Ao poder do gigante É isso mesmo? E aí, prefeita Você Será que você aprendeu realmente a sua lição? Ah Eu aprendi Toma, pisada Por favor, para com isso Para de fazer terremoto Ou será que eu vou ter que pisar aqui na prefeita Toma Não Toma É bom você correr de mim Vem Eu vou atirar Ataca Toma Eu sou tricampeã de corrida É mesmo? Mas será que você consegue correr de um gigante que nem eu? Ah Toma Não Sai da frente da árvore Toma Quebra Eu não consigo quebrar essa árvore, pessoal Calma lá Eu vou quebrar ela no Isso Na pisada Pisoteei essa vila inteira Mas antes Eu quero atravessar Agora que a prefeita saiu daqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar atravessar Esse castelo inteiro Com as minhas pisadas Toma Isso Isso Toma Aê Tô pisoteando tudo Nesse lugar Tá legal Conseguimos pisar Aqui, ó A frente inteira do castelo Aparentemente eu não consigo quebrar aqui na parte de cima Mas Eu consegui destruir tudo Deixa eu dar um soco aqui, ó Beleza Acabamos Meu, 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 meu castelo É isso mesmo Detonamos com tudo E aí, prefeita Deixa eu desvirar aqui Desculpa, senhor Desculpa Pode ficar na minha cidade É Não, é o seguinte Eu quero que você Saia do ponte, prefeita Porque você expulsou vários cidadãos aqui Só porque Eles tinham uma casa daquele jeito Entendeu? Só sem vergonha Ah, meu Deus Desculpa Por favor Não faz mais isso Tá legal Destruído aqui Pera, a gente tem uma casa também? Eu fiquei na dúvida aqui agora Só queria perguntar se tem uma casa Não, não Não tenho, não Não tem, não? Ah, bom Entendi Não Não tá bom, então Que barulho que é esse aqui? Pessoal, olha só Acabei de ouvir um barulho muito esquisito Você ouviu também, ex-prefeita? Eu também ouvi Vem dali, ó É Eu acho Daquele lugar Aparentemente desse lugar aqui Essa casa azul Deixa eu ver o que é Pera um segundo Eu não acredito Aquele ali Pessoal na frente É o Vilgax Você sabe virar aí o negócio Vai É, não, não Calma aí Calma aí Pera aí Eu não sei se eu consigo derrotar aquele monstro ali Mas eu vou fazer o meu melhor Quer saber de uma coisa? Eu agora vou proteger essa vila Nesse caso Eu vou virar aqui Se posso eu vou, gente É isso daí Eu acho que ele vai ser um bom alien Vamos lá Ah, tá aqui Vilgax Você Ele veio atacar a vila Apesar que eu também ataquei a vila Mas mesmo assim não importa não Meu parceiro Toma aqui Ah, eu vou prender ele no meu cipô Toma aqui Ah, plantas carnívoras Toma Vai, vai É isso aí Ataque de plantas carnívoras Eu tô mandando minhas plantas Atacarem ele É isso mesmo Toma Vira uma coisa melhor, né, Oxi? Vamos ficar com esse negócio magrelo aí Você tá O que que é Oh Eu vou virar o gigante e pisar de novo na sua casa aí Você tá querendo isso? Não Não Faz o que você quiser Então tá bom Roda ele, por favor Então tá bom Toma Toma aqui Seu pilantra Ataque de cipó Vem cá Tá legal Realmente talvez eu precise de um alien um pouco melhor Pra derrotar esse Vilgax aqui Falei Vai, vai Tá legal, pessoal Vou virar um alien mais casca grossa aqui agora Eu vou virar aqui Uh Ah Beleza Lobis, vem Vamos atacar ele Vamos lá Toma Toma aqui Raio Isso Toma Toma Eu vou acabar com ele no topo aqui agora Pra largar de ser besta Calma aí Eu quero jogar meu raio Como é que eu jogo meu raio aqui, gente? Eu não tô conseguindo jogar ele Eu sou muito novato aqui como o alien Vai Eu tô tentando Ô ex-prefeita Você também tá Tá querendo mandar demais, hein, fia Toma Você falou ex-prefeita? Ex-pre... É claro que você é ex-pre... Vou virar o gigante Vou virar o gigante aqui agora Pera pra você dar uma relembra ali Não, não, não Você é o prefeito Você é o prefeito da cidade Eu vou virar o gigante aqui agora Pera um segundo Você vai ver Não, não Eu te nomei o prefeito da cidade Tchauzinho Obrigado, obrigado Eu vou morar na sua casa, tá? Pode morar na minha mansão Ah, tá legal Bem, apesar que a mansão dela tá tudo quebrada agora Já era pra você, amigão Toma Agora Agora Eu vou dar uma pisada nele Toma aqui Pisadona Acabamos com ele É isso aí O gigante Com certeza É um dos aliens mais poderosos do Omnitrix O que é isso? Tem um negócio aqui na minha frente? Sai de perto Ah Detonamos Pronto Sai de perto Eu tenho que tomar cuidado aqui Eu acabei destruir um prédio inteiro Sem querer com o meu poder Meu Deus do céu Isso aqui é muito perigoso Prefeita Sai da minha casa aí, prefeito Sai da minha casa aí, ó Eu... Tá bom Olha só É o seguinte Eu vou deixar você morar nessa casinha aí por enquanto Tudo bem? Eu vou Sim, sim, senhor Sim Então, tá bom Então Mas olha só Eu não quero muito barulho, hein Não quero muito barulho Pelo amor de Deus Pode deixar, tá bom Ai meu Deus do céu Agora eu vou ter que reformar essa casa inteira aqui Com a minha força do gigante Vai ser muito moleza